O uso off-label de medicações é arriscado? Posso parar de usar a medicação assim que me sentir melhor? Um medicamento, depois que ele chega no mercado, ele continua sendo avaliado? Mas afinal, será que tudo isso é verdade? O uso off-label de medicações é arriscado? Toda e qualquer medicação, desde que orientada por um profissional da saúde qualificado, é menos arriscado. Não é porque um medicamento não precisa de uma receita retida que ele não deve ser prescrito e orientado por um profissional da saúde. Posso parar de usar a medicação assim que me sentir melhor? Isso não é verdade. A duração do tratamento tem relação com sua eficácia. Além disso, sua suspensão sempre deve ser orientada pelo médico para evitar efeitos colaterais. O medicamento, depois que ele chega no mercado, ele continua sendo avaliado? Sim, verdade. Os medicamentos passam por um processo contínuo de farmacovigilância. E essa vigilância tem como finalidade levantar os riscos do medicamento, avaliar os efeitos colaterais e até mesmo verificar novas indicações terapêuticas. O uso do álcool pode interferir no efeito das medicações? Sim. O uso do álcool pode afetar tanto a eficácia quanto os efeitos colaterais de um medicamento. Por isso, evite seu uso em conjunto. E sempre procure seu médico para mais orientações. O banheiro é o lugar certo para guardar medicamento? Não, não é. O banheiro sofre grandes variações de temperatura e umidade por causa do banho. O melhor lugar para guardar medicamentos é um lugar seco, fresco e fora da incidência direta da luz. É seguro o uso de medicamentos fora do prazo de validade? Não. A gente sempre deve respeitar a validade preconizada na caixa do produto. E caso eles tenham passado da validade, descartar de forma correta. Sempre siga as orientações da embalagem dos medicamentos utilizados. Medicamentos são seguros? Eles podem ser. Vale ressaltar que todo medicamento aprovado e registrado foi avaliado pela Anvisa em relação à sua segurança, qualidade e eficácia. Porém, é importante reforçar que todo medicamento precisa ser tomado com o acompanhamento de um profissional da saúde. Principalmente no que diz respeito à dose, horário e o tempo e duração do tratamento. Tomar medicamento em jejum faz mal. Isso é um mito. Porque a maioria das medicações não tem relação com a absorção estomacal. Para mais informações corretas, procure a bula do seu medicamento ou o seu médico. A desinformação cria ainda mais desafios no cuidado da nossa saúde. É importante ficar de olho na informação que consumimos por aí. E nisso você pode contar com a gente. Até a próxima!